Em parceria com a Polícia Militar da capital, a Prefeitura de Trisdela do Vale está desenvolvendo esse treinamento com a Guarda Municipal no sentido de instruí-los a meios eficazes quanto a habilidades técnicas e os diversos tipos de abordagens, entre outras funções por eles exercidas. Nosso objetivo princípio é treinar os agentes de segurança pública municipal do município de Trisdela do Vale no que se convencionou chamar de técnicas e procedimentos operacionais. Essas técnicas e procedimentos operacionais fazem parte da matriz curricular de formação dos guardas municipais. Então nós abordaremos as técnicas de abordagem à pessoa, as táticas defensivas e o manuseio de tecnologias subletais. Isso com certeza facilitará o emprego operacional da Guarda Municipal nos vários cenários operacionais onde eles serão empregados. A gente vê que esse treinamento hoje é algo inédito aqui na região. Pela primeira vez a gente acompanha esse trabalho de uma guarda municipal participando de um treinamento tão grandioso quanto este que a Polícia Militar está presente. É verdade, Tony. É um fato histórico, inédito. É um sonho nosso. O nosso colega atendeu o nosso chamado, está aqui para reproduzir conhecimento, conhecimento nunca é demais. E a Guarda Municipal pode se sentir feliz e tranquila. Também o povo de Trisdela do Vale, porque aquilo que for possível fazer para incrementar a segurança nós estamos apoiando todas as iniciativas. E esse é um exemplo claro do trabalho que a gente quer desenvolver. No futuro, muito provavelmente, a Guarda Municipal irá participar mais efetivamente das decisões de segurança pública. É realmente uma conquista. Isso aí foi proposta do governo, o doutor Davis Ballet, e ele está agora, já de imediato, cumprindo com algumas reivindicações que eles fizeram antes mesmo da campanha. E a realidade é isso daí. Capacitando, preparando para que possa desenvolver melhor o trabalho de segurança do nosso município. E a realidade é isso daí. E a realidade é isso daí.